Olá aí, buzineiro amigo, beleza? Dá uma olhada aqui nessa conventa aqui, hein, ó, da galera lá do Ipiranga, hein? Show de bola! Segue a galera lá também, ó, no Instagram, olha por dentro aqui, ó, tudo de... Eita, vai estar bonita demais, hein? As cadeirinhas ali de praia já, tirando isso, olha a altura, meu amigo, do sapato da criança. Show de bola, né? Instalamos aqui a buzina marítima, vou pedir pro buzineiro, vai buzineiro, capricha aí! Show de bola, né? Olha, passa lá no site, então, vem aqui na loja da sua buzina.